Oi gente, tudo bem com você? Bom, hoje eu venho aqui te trazer uma dica muito legal que é a mistura da cor bege, onde eu faço vários fundos de tapetes que fica muito bacana em qualquer tipo de fundo para os tapetes, para jogos americanos, é uma cor que você vai usar muito, se você trabalha com pintura em tecido emborrachado, vai gostar muito dessa dica, tá? Vambora! Bom, você vai precisar do verde soft, depois do sépia e um vidro vazio, pode ser da própria tinta, mas como eu não tinha, eu peguei esse outro vidro que é de Nutella, lavei, vai ser ótimo porque vai dar para chacoalhar bem, para fazer uma boa mistura de tinta e álcool líquido, não interessa a porcentagem do álcool, esse aqui é de 46 graus. Bom, vamos lá aqui, com o vidro, abre o vidro, chacoalha, bem o verde soft, essa mistura você pode fazer com verde soft, com amarelo pele, o areia, o branco, que também dá certo, só vai mudar um pouco o tom, mas tudo vira bege, então vamos lá, coloca um pouco da tinta, um tanto assim, dá cor verde, verde soft. Agora o sépia, um outro tanto, assim, assim tá bom. Então é bastante verde e pouco sépia. limpa bem o bico, né, a borda da tinta, para não ficar excesso. E vamos lá, agora com o álcool, vai completar um pouquinho, ó, que dá para ver bem, ó, um pouco de álcool. Viu? Facinho, né? Vamos agora fechar o vidro e chacoalha bem. Olha que lindo ficou esse bege. Ficou lindo, gostei, não vou mexer. E aqui, ó, quando eu estava pintando esse meu tapete, eu lembrei, vou mostrar para o pessoal como faz a mistura bege. Esse tapete, vou levantar para vocês verem, ó, como que ele é. Ó, é uma passadeira. Então, esse fundo, e esse fundo, e esse fundo, e esse fundo, serão na cor bege. Então, vamos lá. Ó, como vai ficar lindo, fácil de passar, porque misturando com o álcool, a tinta, ela fica bem agradável, ó, fica macio. E já fica numa textura aguada mesmo, para o nosso fundo. Mas você vai perceber que ele vai borrar menos, porque o álcool ajuda a evaporar. Não faça essa mistura com água, somente com o álcool. Se quiser misturar água aqui, ó, na hora de espalhar a tinta, aí sim. Aí você pode espalhar com um pouquinho de água. E vamos preencher todo o fundo. Bom, então, o nosso fundo. O fundo todo já tá todo pronto, todo feito com a cor que eu ensinei hoje, que é o tom bege. Tá? Aqui tá mais bonito esse lado, ó. Ficou bem homogêneo a mistura, às vezes na beiradinha não fica, mas é só você passar o pincel. Se você não quiser misturar a tinta, tem uma outra opção, que é comprar a cor pronta, que é, que se chama concreto, da tinta PVA, tinta para artesanato da cor fixe. Você pode também usá-la. Ela é um pouco mais escura, mais acinzentada, do que o nosso bege. Eu gosto, particularmente, eu gosto mais do que a gente fez. Mas só pra vocês terem uma noção, ó, vou fazer nesse listrado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o tapete pra vocês. Tá vendo como fica bem cinza? Bem concreto mesmo, né? Fica assim. Bom, vamos lá então dar uma olhadinha no tapete que eu tô pintando. É uma passadeira. Ela vai ter essas repartições. O risco, eu risquei com giz, porque eu já tenho prática. Mas você pode riscar com carbono também. Quando essa passadeira estiver pronta, eu vou colocar lá no blog pra vocês. Bom, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa dica. É uma dica muito legal pra você que trabalha com pintura em tecido. Ou você também que tá começando, iniciando a pintura no emborrachado. Que é um material muito bacana pra você ganhar dinheiro. Muito diferenciado. E qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Que eu terei o maior prazer em te responder. Então, um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.